Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nessa sexta ou segunda, eu sei lá quando que esse vídeo tá saindo Já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é mano, vai invadir, vai invadir os caras lá da praia, tá ligado? Vai falar lá na praia, é muito burro, é muito burro, é muito burro, já falei que é burro, não adianta, tem que falar 5 Já deixa o like aí, mano, vambora, mas vai invadir os caras lá, tem muita gente aqui, mano, deve ter umas 15 cabeças por aqui, velho É que a gente não tá vendo todo mundo aqui ainda, mano, cadê, cadê, vamos adiantar isso aí, tá faltando o que? Os motoristas, os motoristas do carro, rapidão, chega aqui rapidão os motoristas do carro Vai, vai, vai lá, 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 vai lá Vai, 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 vai Cara, lá tiozão, já tem, ó, olha só o que a gente vai levar, ó, tem essa maroca, tem esse carro, tem aquela ali, tem as motos E também tem aquele Lzão lá, tio, ó, aquele Lzão lá, ó, a gente vai invadir de todo jeito, velho Os caras da praia, esses caras tão me roubando direto a minha loja E eles também já tem uma treta já com eles aí, algumas aí, muitas, né, algumas, muitas Então a bola vai com o Métion Ó, barulho de carro chegando aí, quem é? Rui barulho de carro passando aqui, hein Parece caminhão, hein É, é um carro, é, é um carro É uma vãzinha de comida, é vã de comida Ah, tá de boa, vamos adiantar essa parada aí, rapaziada Vambora, vambora aí, mano, vambora Caralho, você vai de Thompson, velho? Então, pô, tô falando do teu da arma, mano Não, essa aí é a melhor que tem, pô É, é, com ela mesmo, filho Tirando papo, só você mirar na cabeça, já era, velho É, 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 é Vambora, 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 cadê, mano Vambora, vambora, vambora E aí, tá limpo? Vambora, vambora Vambora, guys, vamos mostrar tudo agora, mano Que é que se dá, né Vamos cortar essa parte aqui, né Cuidado, cuidado, hein, mano Ó, pra não perder a arma tem que fazer um caminho diferente Vem pro banco, hein, mano, é não? Tá, mas passa pela rua de trás, tá Que aqui tá tranquilo Demorou Ei, peraí, peraí, não, né, não É pra sobe direto e pega por trás Mas não vai pela rua do banco Entendi, entendi Tem um carro aqui, tem um carro aqui Demorou O cara tá morto aqui, tá morto Tá morto Foi lá, deu o robô, cara de vambora Não faço nem ideia, quem é, tio Vambora Não vai Ih, caralho, bicho Ah, pega, mano Mano, mas tá bem equipado, velho Parece até um sonho, mano Agora direita aí na frente Direita Isso, vai Cês tem que sair da polícia Tá, a gente fica naquela casa que a gente alugou Não, agora cês vão focar pra direita, mano Tá, tá, mas a gente vai ficar na casa que a gente alugou Espera um tempinho e depois desce, né Correto, vai Isso, vem do cara a fama hora mesmo Vai, vai, vai Vai, vai Exato, pô, vai, hino Agora cês vão pegar lá em cima, tá ligado Vai, vai, vambora, vambora Guys, ele tá fazendo calco como se a gente fosse fazer banco Vai direto Porque ele tá ligado, tem uns metros e tem uns caras que fazem live Então ele tá falando assim, ah, a gente vai fazer banco, mas não vai fazer porra nenhuma Eu tô gravando, então eu posso falar Que a gente vai invadir a praia lá, pô Vai ligar, pegar os caras de surpresa, irmão Se encostar nessa casa aí, morre, hein Passa direto Ah, peraí, nós vamos ver ali, tá, vai subindo a caminhada aí direto Demorou, demorou Direto, mantendo a direita com o torno da montanha Vamos dar a volta porque, tá ligado, não dá pra ficar não De boa, de boa Vai lá, piloto, pega um pouco Cara, isso vai dar ruim, mano Isso vai dar ruim, velho Cê já sabe mais ou menos aí quando vai dar a volta Cuidado, hein, mano, leva o cara pro buraco não Não, não, a gente tem conversa merda Beleza, beleza Vambora, vambora Enquanto tá tudo tranquilo, mano, tô olhando aqui Bela, bela van, boa van, boa van Tá perguntando o que sabe aí, hein, parabéns É, um bom P1 aqui da van Parabéns, hein, ganhou o seu Colou muito não, mano, não dá ruim Ah, tem uma loja de conveniência 13, tá ligado É a do posto de gasolina aqui Vai sentir dela aí que eu vou ter que ver o que você faz aqui, mano Que eu acho que a polícia não tá suficiente não Tá de boa, tá de boa Tá ligado, mas eu Vai moto, porra Pelo informante aqui tem um condigênio certo disso Ele tá metendo um louco De boa Certo, vai sentir do loja 13 aí Algum que tá no carona aí, mas Ah, olha isso aí, velho Que que foi isso, mano Alô Ah, eu caí Impossível que eu caí, mano VK, VK, VK Foda-se, foda-se, foda-se VK, 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 mano, agora Vai, 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 vai Beleza, como é que você vai enganar os caras Você tá perto da favela dos caras Pra falar que vai entrar na VK, mano Meu amigo, por onde esses caras vão passar, mano Tomara que tenha um local pra gente passar certinho, velho A Maroc dá pra quebrar, tá ligado Por aí já É, isso que eu tô falando, mano É, a van vai, a van vai sentindo ali Não tem problema passar em frente a polícia indo embora, não Mas a Maroc, ela pode virar no barra aí Tá aí Viu? Aqui não Não, aí não Vai na frente Vai na frente, ela é na frente A van Acho que eu sei quando a gente vai descer Vai reto aí, vai reto Vai Vira direita, vira direita Ele é na frente, vai Pode ir, pode ir, pode ir Você vai virar aqui na direita Quebra direitinha Agora quebra ele de novo Aqui, a direita Calma aí, rapaziada Sei que é a orientação do ele E aí, L Vai indo, vai indo, mano Calma aí você vai ter que ir pra direita Você vai ter que ir lá pra direita e lá virar É, não sei se aqui você passa não, tá legal Mas é que não é correto Meteram a cala errada aqui, mano Porra, vocês foram pro lugar nada a ver, mano Acho que eu sei quando a gente vai descer Vai reto aí, vai reto O que você tá fazendo parado, velho? Olha, Limeira Pega o volante, Limeira Calma aí, mas calma aí que tá foda aqui, velho Tá foda aqui Ah, porra, vocês não planejaram o caminho não, né, velho É foda, né Que pariu, velho Pode ir, pode ir, pode ir Mano, tem que esperar, porra Porra, agora quebrou, mano Olha só o caminho que a gente vai ter que fazer tudo de volta, velho E pra onde, ô Maracinho? Mano, você tá tentando achar um local pra descer, né, velho Eu tenho um, senhor Aqui dá, porra Mano, eu vou ter que se posicionar ali Ah, você indo pra onde, caralho? Ali dá pra descer, velho A gente vai pra Rússia, velho Mano, você tá indo pra onde ali, mano? Calma, mano Mano, lá na frente tem um pouco de madeira Ó, a minha economia tá querendo dar a volta ao mundo aqui Já chega aí Ah, não, você não vai dar a volta pela madeireira aí, mano Meu Deus, mano, vai dar a volta aqui, ó Você não vai fazer isso não, você não vai fazer isso não Aqui, ó Pô, a gente vai dar a volta do caralho, né Ah, mano, a van vai ter que posicionar Mas você vai pegar da foto, pô Que que é? A van vai ter que posicionar Ah, não é preta não Não sei não, tá ligado? A van vai ter que posicionar Não, mas você já passou com a ele em cima do local, mano? Não, porque se eu for lá, acabou A gente vai ter que deixar o carro e a pé, né? Que aí já vai chegar de uma vez A gente tá um pouco perto Pô, vocês tão ligados, né, mano Segura a pistola com isso aí, tá ligado? Ó, já tá perto do local, mano Então vai, mano Vai, 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 vai Calma, calma, caralho Ué, mas é porque eu já tenho que começar a pegar o local, mano Porra A gente nem chegou no local, mano Será que ele tá longe ainda? Tá um pouco longe ainda, velho Pode ir, filho A gente tá longe, é lá na frente, lá a ponte, velho Vamos, vamos Desce do lado direito, depois desce do dia Já vai avançando a pé então, vai, já vai avançando Já vai, mano, já vai, mano Faz o seu plano aí, o bagulho é doido Ó, ô, vamos, vamos Vai até o final No final lá a gente desembarca Deixa aqui, ó, da trás da saada Que também essa... Isso, isso, isso Isso, isso Para aí, para aí, para aí Dá uma tranca aí Vou te seguir, Brian Não é meu carro não Ixi, é clonado, deixa quieto 1, 2, 3, tem 2 na moto, 1 no carro Eles vão querer fugir para cá Mete bala, fio Mete bala, fio Mete bala Já vai, já vai Faça o seu plano aí O bagulho é doido Boa, boa Ó, ô, vai, vai Vai até o final Mano, mano Pera aí, ó Vamos até o final, hein DV, DV Vai ter passagem Vamos ver que os caras vão É, passa Olha os caras lá, olha os caras lá Olha os caras lá, olha os caras lá Mano 3, tem 2 na moto, 1 no carro Calma pai 4, eu vi uns 4 O da moto é você? O da moto é você? Eu que to indo lá pro segundo, porra Beleza, beleza Parece que ele já tava no segundo lado assim Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó O L na rua, o L na cara O L na cara Limpa aí, porra Ai, não consigo andar Tô ouvindo o tiro de pistola Tô ouvindo o tiro de pistola Ali, no corredorzinho aí tem um Sangrei ele, sangrei ele Tem outro aqui Normal, normal Coloca aí Boa, boa Caralho, os caras já rasgaram A gente tá aqui ainda, mano O L na cara Porra, eles só foram muito rápido, mano E aí, porra Espera atenção de pistola Tô ouvindo o tiro de pistola Ah, pistola me ouve Vambora Ali, no corredorzinho aí Eles vão correr pra cá, tio Vambora Tem praia, tem praia Carro Carro fugiu, carro fugiu Carro fugiu, carro fugiu Carro fugiu, mano Cadê o carro que fugiu, mano? Fugiu, fugiu Fui, foi o que a gente veio Tá, então tá de boa Vai asgando Vai asgando o que tiver no caminho Vamo, vamo indo pra zona Vamo avançando, pô Todo mundo junto Vamo avançando, pô Todo mundo junto Pô, vamo dentro do bote Pô, Bras Me fudeu, hein, Bras Calma, calma, calma Calma, mano Fica aí no fundo, mano Fica aí no fundo, pô Pô, os caras não estão por aí, né? Pô, vamos avançando geral junto, pô. A gente tá na saída deles aqui, já. Vamos dar um limpo aí, ô, patrão, nessa área aí. Nós vamos dar um limpo aí, pera aí. Tá, sobrevoa aqui. Ué, ué, pega, pega, vai vir polícia, pô. Vamos de van buscar a van lá. Pega a van lá, quem tiver, a gente vai... A polícia mata elas aqui dentro, sobrevoa. De cima não tá até ninguém. Bora, vambora. Os caras fugiram, velho, de carro. Que desgrama, velho. Tem que limpar um monte de lugar aí, mano. Aquele lugar, aquele que ele fica, aquela porra de barco. A tropa tá passando, tá passando pela sentida ali. Eu já tô aqui dentro, rapaz, velho. A gente também tá, pô. Vai pegar a van aí, vai pegar a van. Cuidado com a van, pega a van. Cuidado com a van. Passa, passa dentro da favela com a van, mano. Fica junto, pô. Acho que já fui, hein. Isso aqui é vocês, correndo, no meio da rua? É, tá, 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 tá. É que eu falei, eu falei, cuidado com a van. Atira no piso. Se for alguém dentro aí, você mata. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Tem não, tem não. Eu tô na van aqui, ó. Bequizente, tá pra... Alguém vem comigo aqui pela montanha, vem comigo alguém pela montanha. Vai na frente, vai na frente. Vai na frente. A van é blindada, vai na brindada. Devagar, 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 vai. Tem que ir por cima aqui, a gente consegue pegar uns caras fugindo, mano. Limpa, limpa. Bala. Olha aqui os caras correndo aqui, ó, o seis, em cima. Ó, eu tô aqui, ó. É, na montanha, na montanha. Beleza, beleza. Entra na favela, irmão. O bagulho tá pro lado aqui, ó. O menor tá na rua, já. Vai, mano. Para de andar, não. Vai correr na frente. A gente tá vendo vocês andando, vai. Na frente, na frente, na frente, rapaz. Cuidado aí, porra. Com nós aqui, hein, caralho. A cima da live ali de capuz é nosso? É nosso. Isso aí. Vai pegando spot, mas. Porque a polícia vai vir. Vai pegando spot. Vai se posicionando dentro da favela dos caras. Mas antes, a limpa. Vamos fazer a limpa. Nós vamos passar aqui perto do... E esse supermercado? Verificou certinho? Sempre fica palhaço ali, hein. Porra, você com essa mochila também é do caralho. É de dois em dois, viu? Entra um de dois em dois no bagulho. Fica limpa no farm deles ali, tá ligado? Aquele dia a gente viu ali naquele helicóptero. Ponte de parada. Tô ligado, tô ligado. Vem aqui, porra. Vem quebrando aqui. Vai ficar reto na rua, não, porra. Mano, eu achei um ele que tá estourado. Vai na quadra, vai na quadra. Faz um papo dele aí. Passa aí. Aqui o ele que está estourado aqui, rapaz. Patrão, patrão. Pode correr aqui, ó. Trata-se. Tá, os caras podem estar correndo pra água, tá? Vem aqui, patrão. Ó, a quadra é vai pra frente. Não, a gente tá de olho, irmão. Olhando tudo. Eu tô de olho nesse iate, né? Vagável, desvagável. Nada, nada. Quem for, mano. Pega quatro e vai lá pro iate. Faz o seguinte, vamos lá no iate, vamos lá. Aí é o osso, mano. A gente sempre entra, nunca tem ninguém, mano. Vocês levaram pelo menos alguém, mano? Tem quatro no ar, tá aí, mano. Matamos, pô. Eu matei um, os caras mataram dois, né? Luteou os caras, já? Caralho, destruiu um bagulho em mim. Porra, alguém tem que lutear essa porra, né? Vai lá, bando. Já tem que fazer a nova. Vai dois, vai sozinho, não. Vamos lá comigo, vamos lá. Vem lá, bando. Eu quero que alguém venha comigo pra ir no barco, mano. Deve ter gente no barco ali, velho. Mais ou menos, isso aí. Helicóptero, fica em cima do barco. Fica em cima do barco aqui. Vem, vem, vem. Vai lutear os caras, não, mano. Dá a curva pra mim aqui, ó. Dá a curva pra mim aqui, ó. Fica aqui só. Puta que pariu. Tomar o banho aqui, tá muito quente. Fica... Tão pegando o bagulho dos caras aqui. Nós vamos proteger a entrada da favela. Muita atenção do barulho, hein? Vamos correr pra cá, pá. Helicóptero é vocês ali? Não. Nada aqui, tem nada. Nada aqui. Tô na casa é verde, eu tô na casa... Ah, deve ter... Eu acho que eu vi o cara, mano. Eu acho que eu vi o cara. Tamo aqui, tamo aqui, calma. Nada, nada, tá limpo. Não, 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 não. Tá limpo, véi. Pera aí, pera aí, pera aí. Aonde? Tomarei aqui. Tava no corredorzinho aí perto do... Nada, nada, véi. Caralho, favela muito morta, véi. Tá, viu, vazio. Mano, é os caras, então. Achamos onde colocar o bagulhozinho deles aqui, hein? Achamos aqui uma porra de um cofre, véi. De boa, de boa. Eu sou eu, sou eu. Então tá bom. Avisa, caralho. Eu sei o que esses caras já estavam sabendo. É impossível, mano. Tinha oito cabeças aqui dentro, o cara falou, mano. Gente, porra, caralho, velho. Você tá pegando uma... A gente ruxou, mano. Nem dois minutos, três minutos depois o cara viu, véi. Favela de Nilba do caralho, pô. Tá me vendo aqui, ô helicóptero? Encha a porra do saco roubando a loja, vem pra cá, não tem nenhuma roubada. Porra do saco roubando a polícia agora. Cadê a Tulia, mano? Pariu, mano. Tô me escondendo, pô. Mano, cadê o restante dos caras que a gente tinha matado? Cadê? Tá lá no início. Pega lá, pega a parada dos caras, hein? Aonde? Eu quero saber onde é que tá comigo aqui, mano. Gás, sabe o que aconteceu? Sabe aquela hora que a gente tava descendo e eu caí? É o tempo dos caras dar uma olhada na live. Opa, tão vindo pra cá, mete o pé, tá ligado? Eu trouxe a chave meta pra abrir tudo. Mas tá aberta. Esse é o tempinho, mano. Eu vou cair, deu mal, né? E esse carro aí, quem é esse carro? Correu, comadão, correu, saca? Comadão, correu. Deixa eu ir lá, lambo pra nós ali, né? Opa, ganhou uma lamborghini aí, velho? Pode utilizar, pode utilizar. Pega a placa, pega a placa da roubada aqui, hein? Mano, eu quero onde é que tá o resto dos corpos, mano. Não tô achando os corpos. Quem matou, vai logo, pô. Ah, mano, eu vou fazer o que, irmão? Eu tava aí na frente e vocês falaram que... Não, velho, velho. Ah, o pneu do cara estourou, mano. O pneu estourou. Os caras é bom, pô. Os caras é bem intuitivo, caralho. Eu quero que alguém volte lá pra pegar o nosso carro preto lá. Vai em três lá, velho. Pega essa moto aí, vai, vai. Sobe na moto e vai lá pegar o carro. Vai lá. Pega lá o carro preto pra nós. Tira foto de tudo. Todas as placas que vê de carro aí, tira, hein? Não vou levar ele. Não, mas o carro lá furou a roda da parada. Vou levar pra onde, mano? Como é que é o bagulho? É o hamburguinho e furou a roda. É pra levar essa lamborghini também? Leva a lamborghini, leva o gol. Dá pra consertar aí? Não, mas dentro da favela dos caras tem como pegar dinheiro, tio? Ô louca, aí sim. Favela dos caras pelo menos dá pra pegar dinheiro aqui. Achei um cara que caído aqui. Achei um cara caído. Já limpou. Esse cara aqui já foi limpado. Pô, pelo menos não. Um tirinho aqui, né, porra? Tira, eu tiro, mano. Ah, foi eu, mano. Vamos matar um cara morto ali. Dá pra eu colar ainda, hein? Não vi à toa, não, velho. E caveira? Tá, tem a chave aí, caveira. Certeza que vai ter alguém por aqui. Achei aqui a moto de vocês. Tem duas chaves. Nós vamos levar tudo. Então, tá precisando abrir a moto. Calma, calma, calma. Cara, a pergunta é simples. Foram pegar o carro preto? Nós já pegou, já. Já foram, já. Será que eu vou descer aí, tá ligado? O aqui tá aberto, hein? Mano, eu preciso buscar o que tá urgente, mano. Eu tô zoando. Vamos pegar o carro, mano. O carro tá na entrada? O carro tá na entrada? Tá na entrada. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O carro aí é moto. Será que não dá pra levar o chapa com o helicóptero aí, não? Dá, dá. É, desce o L aí e põe o chapa. Não dá pra descer o L lá no helicóptero. Desce aqui na frente. Pode descer aí na frente e põe o chapa. Não, não, tá aqui não funciona, não, mano. Tá, tá atratado, é só. Mas se a gente dá um tempo aqui, acho que a gente pega mais alguns, hein, mano. Mas que porra de dancinha é essa aí, velho? É, bora, bora dançar aqui. Que dança é essa? Dança aí, dança aí, dança aí. Como é que dança? Ô, mano, eu trouxe o passinho 230 aqui com a frente. Ó, eita, porra. Carai. É a dancinha da nova favela, porra. Aí sim. Pode crer, pode crer. Carai, tem que boirinho de mais invasão. Carai, só no gingadinho, velho. Vambora, mano. Ah, ficar aqui igual um palhaço também é osso, mano. Porra, esse aí ele vai cair. Meu Deus. Ah, foi eu cair. Bora, vambora. Vambora, vambora. Meu Deus, você até bugar, galera. Está osso, mas... Estou caindo da internet, está caindo direto. Eu não sei o que é, velho. Agora eu tenho que meter o pé, filho. Vou ficar parado aqui, vou ficar caindo igual um diólogo. Espera, você é gavão. Espera. Nossa, eu tenho que largar, eu tenho que largar lá, mano. Curou o pneu, velho. Não, não, não. Mas aí que tá, é melhor dar uma consertadinha, né? Ô, Vambora. Encosta aí na frente, esconde aí na frente. Eu estou pegando a APT aqui, estou indo aí. Só fazer, só fazer contenção aqui, porra. Eita, vambora, deixa nós aqui. Eu estou indo de vagabora. Caralho, deixa o cara consertar, deixa o cara consertar. É o DV mesmo, hein? Cuidado. Quem está passando de moto ali? Eu passo, os caras ficam mirando, as queiras. É, porra. O cara está revistando. Se ele tentar levar o DV, eu vou dar uma bala, hein? Quem que é esse parado moço aqui no muro aqui, velho? De vinheta da mãe de... E aí, irmão? Ô, irmão. Acorda aí, irmão. Ó, aparentemente vai tirar o gema do DV, deixa eu ver. Até agora nada. Está algemado ainda. Daqui acerta a cabeça deles, mano. Tá aí, tá, tio. Alguém tem informação se o DV estava com alguma coisa errada ou não, né? Aí, agora, é agora, é agora. Vai lá, vai lá. Pega o cara lá. Está com o... Qual o gema? Lá, 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 lá. Já estou olhando já, tio. Ih, ele conseguiu quebrar o gema. É o Thor, é o Thor, ele, velho. Está vindo correndo já. Vamos ver. Eita, pô. O servidor caiu, guys. Caralho, que merda. Agora pelo menos esse cara já está vindo embora, filho. Então, hein? Ele está descendo, está descendo aí, está descendo. Está descendo já. Caralho. Boa, parei meu test drive aqui. Boa, boa, boa. Ah, tem que parar, né, mano? Vai que o cara tinha que tomar uma bala. Tá certo. Eu te dou duas, pô. Está certo. Está certo. Cara, é o seguinte, a gente foi lá na favela dos caras. Como vocês viram aí, tinha só dois ou três. Mas era para ter oito. Aí, do nada, alguém sumiu, tá ligado? É assim que acontece, né? Fora aquele carro lá, que não dá para ver quanto tinha dentro, né? Mas vai que tinha todo mundo ali dentro, aquele carro. Um carro estranho, velho. Voando a porra daquele carro. Nunca vi, velho. Mas está de boa. Agora, como é que eu desço dessa desgrama aqui, velho? Como é que eu desço? Ah, aqui dá para descer. Vamos embora. E agora, como é que eu desço aqui sem se machucar, mano? Aqui vai ser os 500, velho. Puta, que pariu. Quase que deu ruim, velho. Alô. Calma. Alô, para a DV? Está chutando? Boa, DV. O que que deu lá, mano? Preciso falar contigo aí, mano. Ah, a polícia sumiu, velho. Aproveitei e entrei para a favela. Boa, 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 caralho. Já estava o carro na cabeça dele, já. Caralho, estou agradecido. Daqui, os caras já reconheciam. Opa, aquele glúteo lá, eu conheço que é o DV, eles falaram, velho. Eu fiquei já mirando. Os caras conhecem aí, velho. Quem vai influenciar isso? Ah, não vou não aguentar não, tá ligado, velho? Vou cobrar, hein? Vai o cara ficar chapadão aí, velho. Eu não sei quem é, velho. Eu vou guardar essa M4 e já volto com vocês, mano. Que desgrama, velho. A porcaria da moto, acabou a gasolina, velho. Matar dois X4 também, né? Para de mamar aí, mano. Trava minha gasolina, velho. Já estou indo, já, patrão. Não tem muito no galão, não, viu? Mas dá para tu ir num poço. Ah, isso que é importante. Porra, nada a ver, mano. Sou chefe, cara. Ficar empurrando moto, parece que é coisa de idiota, velho. É L isso daí? Deve ser, porra. Tá funcionando a motoca? Não traz L para o meu lado, não, hein, porra. Olha para o céu, hein. Sei lá, parece que é idiota, mano. E ficar empurrando essa porcaria e na descida. Precisa de gasolina? Ué, se a física for correta, aí chegou, aleluia. Vem, 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 dá uma mamada, dá uma mamada. Vem, vem, vem. Dá uma mamada, dá uma mamada. Vem, vem, vem. Perdeu, perdeu. Perdeu aqui, ó. Perdeu. Senta em cima, porra. Ah, perdeu, tá. Aí, aí, porra. É, dá para um... Bora, 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 bora. Ah, meu Deus, quer chegar a tomar um retão já, porra? Cara, oxi. Não, beleza, foi bom. Brigadão, mano. Você quase encheu o tanque todo. Só ele subindo aí. Que? Pensa aí, patrão. É, L, ordem. Caralho, coberto. Ah, perdi meu galão. Vambora, vambora. Tá vazio, porra. Tá cheio, porra. Tá cheio. Ah, mano, eles... Ah, não, velho. Não, 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 não. Quero a minha moto, mano. Não é mais a moto dele, porra. Tira essa básica de vagabunda aí, porra. Vagabunda aí. Tá armado? Não, velho. Não, não. Se tu tiver armado, mano, quem for parar que cê vai ver, velho. Não, caralho. É, correto. Eu dei um pontinho, eu dei um pontinho. Esse bagulho, esse bagulho, esse bagulho vai cheirar sangue no momento. Calma, calma. Cuidado aí. Cuidado aí. Calma aí, vamos fazer caminho diferente. Quero que ninguém veja, não, porra. Ah, patrão, te remedando, vai deixar? Já estamos no posto, Jack. Vai, vai, passa pro outro lado. Tô esquerdo aí. Vai, vai, vai. Tem que ficar aí. Tem sempre caminho diferente, sempre caminho diferente. Vai pro outro lado aí, caralho. Fica junto, não. Só ele vai te deixar ir, mas o grupo vai te ajudar a minha moto, mano. Ah, entendi, entendi. Mas você só tem dinheiro, calma aí. Tem, tem, tem dinheiro, tem dinheiro. Vai, vai, pode ir. Valeu, valeu. Dá uma mamada depois, falou. Ué, como é que o tanque tá 90%? Que isso? Oxi. É, gasolina tá boa já, mano. Cê viu ali, minha mangueira bem grande. Rapaziada, nós vamos ser assaltados, valeu? Aonde, aonde, aonde? Sério? Eu acho, eu acho. E se você manda pra ver, nós vamos colar pra dentro aí. Ih, parou já, arregou. Ah, vai roubar eu então, porra. Não, vai, vai, vai. Aonde, 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 aonde? Ajuda, volta aí, caralho. Vem, meu amigo, vem no redondo, alguém armado aqui pra mim, por favor. Ih, eu tô vendo os caras, eu tô vendo os caras, eles tão ali mesmo, eles tão ali mesmo. Ah, ué, eu tô marcando a P2 aqui, mano. Ué, 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 me deu um tiro. Ué, eu tô tomando um tiro, porra, do motoclube. E por que que eu tô tomando tiro os caras? É, subiu uma moto aqui na principal. É os homens, é os homens, os homens que tá lá no motoclube, pô. Motoclube, roxinho, os homens. Eu já, eu já quase morri nessa paraçada. Eu já afobado e tal, né? Faz o seguinte, pega uma AK pra mim lá, vai. É mesmo, patrão? Pega AK pra mim. Ah, você já tá, ué, eu também queria fazer a contenção aqui, tá ligado? Que além de piloto particular, eu tô seguindo a parte particular. Vai meter bala, né? Vai meter bala, né? Eita, pode rasgar? Calma, pega a AK aí, todo mundo, vai. É mesmo? Atirou no patrão agora. Ah, pega uma placa pra mim, pega uma placa, pega uma placa aqui, que coisa é minha moto aqui. Tamo, tamo em, tamo em QTI. Não, daqui de dentro a gente vai meter bala de fuzil neles. Dá pra acertar. Pode crer, pode crer. Pega a posição lá, rapaz, lá, no 10 mil lá desse. Pega AK pra mim lá, o M4. Vem pegar AK aí, velho. Cadê tu, patrão? Vou te levar. Tô no bar, tô no bar. Tá, vou pegar AK pro patrão. Ô, paiinho, ô, paiinho, volta a cabeça pra cá. Tá aí, já tá indo redondo ela. Vai meter bala lá, né? Pode crer. Vai meter bala, então. O que que tá rolando aí, o que tá rolando? Não, vai fuzilar aqui, pera. Não, vai explodir. Pega aí, vê se tem M4 e bala pra mim. Tá, como é que eu faço pra gente subir ali, mano? Não tem nenhum L, né? Então, chega AK, ó. Não, você quer subir aqui, dá, aqui. Eu quero subir aqui, ó. Aqui nessas casas assim, ó. Ó, tem uma motoca aqui, mano. Não sei se é dos caras, velho. É do motoclube, tá motoclube. Que polícia aí? Ó, seguinte. Ali em cima, ali, tá vendo? Ó, 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 ó. Tá vendo aqui, ó, aqui e lá, não vou subir, ó. Eu quero subir ali, porra, é lá pra lá que tá o motoclube. Mas tem que dar um jeito, né? Dá a escadinha, a escadinha do campo. Lá nisso que não é lá, lá nisso que não é lá. Eu falei, esse meronda aí, mano. Pode rajar ou não pode rajar? Que que tem, que que tem, que que é? Ó, tem mais um, tem mais um ali. São dois caras ali, de Tiger. Um de roupa vermelha e outro de cara. Aonde que eles estão, onde que eles estão? Ah, mas é para rasgar os PM, né, não. É os PM. A parada é os PM, mano. Dá pra acertar daí o PM? É, dá pra acertar, tá na mira. Calma, 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 calma. Tem que todo mundo pegar a mira pra não dar tiro no cabelo de cada um, velho. Ô, padrão, vamos subir aqui pelo, pelo cantinho aqui, entendeu, das casas. Dá pra pegar uma casa em cima. Ó, tá na mira, ó. Aqui dá pra, dá pra... Tem, não, mas aqueles caras ali não, aqueles caras ali não, porra. É a polícia, aqueles caras, deixa eles. Dá pra ver a polícia daqui. Vem aqui, vem aqui. Dá pra ver, porra. A polícia passou a... Pô, você falaram que é a polícia que me deu bala, porra, não foi isso? Foi, porra. Eu acho, esse cara falou isso. Não, eu não falei que é a polícia nada disso aí, mano. Mas é o seguinte, patrão, os caras que tá ali pediu ajuda pra matar a polícia, eu acho. Ah, então é a polícia que tá lá? É, lá é a polícia. Entendi também, patrão. Entendi. Eu vi viatura lá. Disseram que era a polícia, a gente não sabe. Calma aí. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, o tiro não pegou em mim, correto? Correto. Vem todo mundo aqui do meu lado, vem. Vem. Onde? Vem aqui. Pra todo mundo virar lá naquela direção lá e vai rajar aqueles caras de lá, entendeu? Um do outro outro, hein? Pra não acertar tiro na cabeça. Não acerta não, hein? Onde, 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 onde? Vamos rajar lá na direção do motoclube lá, ó. É, pô. Pera aí. Calma aí, calma aí. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando, tô chegando. Eu não tô vendo não, mano. Tô vendo não. Vai dar merda isso daí. É só na direção, se andar pro lado vai tomar na cabeça, hein? Se andar pro lado vai tomar na cabeça. Pode ir, pode ir? É, é os caras. Pode ir. Se andar pro lado vai tomar na cabeça. Não, anda. Um, dois, vai. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Acho que ele já entendeu o recado já. Vambora. Só que agora é o seguinte, hein, mano. A polícia é capaz de vir, hein? Deixa eu vir. Deixa eu vir, deixa eu vir. Eu vou na garrafinha lá rapidão, velho. E o recado da gente já foi dado. O patrão mandou, então, todo mundo posiciona. Ué, mas eles meteram bala pro meu lado e eles vão apurando deles, porra. Vou dar um visuo aqui, só. Ver se vai brotar, alguém vai dar a cara aqui. Passa aí de moto perto do motoclube e tomei umas balas. Só que eu não acertou. O motoclube atirou em você? Ah, foi do motoclube. Mas os caras falam que tem polícia lá. Eu vou subir aí. Você é o meu local de sempre. Meu Deus, mano. Ai, ai, ai. Ué, cara. Nossa. Não, mas ainda bem que eu tô de colete. Ah, mas é que tá. Por que a polícia tá lá? Invadiu mesmo? Só pra invadir? Tava tendo uma trocação mais cedo, patrão lá. O motoclube com o dos rostinhos lá. Ai, depois do grato até ele. Ai, meteram o louco, entendi. Ninguém tá dando as caras não. Deixa eles sentar e botar a cara aqui. Eu tô indo pegar a posição aqui. Ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos checar. Se for a polícia ou se for o motoclube que meteu a bala. Por que eu vi cara sem uniforme pular ali em cima? Ih, o que que tá dando aí? Alguém deve tá dando, pô. É. Exatamente, só pra mim. Pode crer, pode crer. É um monte de barraco aí. Você acha que ninguém dá aí? Bom, cara, a gente meteu a bala ali e os caras não... O motoclube, ele gosta. Deu em nada. A gente vai chamar o cara do motoclube a saber se foi ir pro gris ou se foi ele que meteu bala. A gente vai entender esse direito. E aí, ó. Quem emplacou minha moto? Pô, eu tô enrascado aqui, mano. Valeu, hein. Dá, calma, emplacar a moto. Ninguém fez isso, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segura aí que eu tô na missão aqui. Vamos lá dentro lá. Vamos dar uma conversada, a gente quer ver de onde ver essas balas, né? O negócio é entrar lá e a bala for deles, né? Mas eu ia saber também que era impossível. Vamos ver se vai ter alguém. Eu ouvi alguma coisa. Aqui do nosso lado direito, aqui, ó. Alê, irmão. Alê, irmão, beleza? Tudo bom, hein? Tá tranquilo? Tranquilão? Tranquilo. O chefe tá aí, mano? O chefe? O chefe tá entrando aí. Tá entrando? Pode querer. Quer falar com ele? Tinha que dar uma conversada com ele aí, pô. Principalmente com ele, tá ligado? Pode ser uma parada aí e a gente tá querendo entender o que foi, entendeu? Aham. Calma aí. De boa, de boa. A gente espera lá fora, irmão, pra não atrapalhar esses negócios aí. Beleza, beleza. Tranquilo. Vamos ficar lá fora pra você, sei lá, irmão. Vamos esperar o cara aparecer o chefzão deles aí, mano. Tá doido, meu. Passam de boa, tão as balas, fi. Eu já dei logo uma rajadão pra esse lado aqui, irmão. Pra ele entender como é que é o negócio, as balas, né, fi. As balas de pistola não doem não, mas aquela ali doem, mano. Aquela rajada, fi. Foi bonita a rajada. É que você não tava na hora, mano. A rajada foi bonita, fi. Foi uns 10 fuzil nessa direção aqui, rajado, né? Tem condição, não? Não, foi nós. Nós dando a rajada neles, fi. Ah, pode querer. Uns 10 fuzilzão. Mas agora o que tem que entender, por que que ele deu o tiro na hora que eu passei, mano. Aí eu teve um problema com os federais lá no aeroporto. Aí tá resolvendo aí com os federais aí. Aí eu vou esperar aí lá no aeroporto. Se quiser esperar aí. Ah, entendi, entendi. A gente vai ali rapidinho na cidade, já volta. Vai, demora, irmão? Você acha que demora? Ah, demorou uns 5 minutinhos aí. Demorou 5 minutinhos, a gente tá aí de volta aí. Beleza, fechou. Valeu, valeu, valeu. Se você quer ir no toque aí, vai lá. Deixa eu ir. Vamos dar uma olhada na loja ali, por enquanto. Será que o cara tá lá? Eu tenho polícia toda hora, velho. E o Animo, eu tô fazendo bagulho aqui, realmente, tô na missão aqui. Eu devo demorar um pouco. Eu posso ter que resolver isso aqui. Eita porra, deu ruim ali, velho. Carro capotado ali, a polícia do marido, mano. Caralho, capotado, acho que explodiu essa porra, velho. Nossa senhora. Turime. Eita porra. Caralho, na cabeça do cara, o táxi. Eita porra, roubou o táxi do cara, eu acho. Caralho, o maluco sumiu, velho. Porra, o cara ali tá... Porra, você chega aqui e quebrou a lanterna da moto, velho. O que eu queria, foi meu outro aqui. Porra. O cara ali tá sem dinheiro ali. Tem um kit repara aqui. Quem tá sem dinheiro? E o que a gente tem a ver com isso, irmão? Não, queria que vocês comprassem pra ele de presente, kit repara, porque a moto dele tá explodida, entendeu? Pode crer, eu vou buscar o dinheiro ali pra ele, então. Qual que é o nome dele? Ó, eu vou fazer uma pergunta rápida. Rápida, mas só que inteligente pode responder, demorou? Fala, mano. Já quebrou a lanterna. De um poche pro outro. Certo. Quantos pneus furou do navio? Dois macacos que estavam no poche, pulou pro quê? Acho que são 16, né? Pulou pro chão. Quantos pneus furou do navio? 16, né? Mas como que vai furar o pneu do navio se ele tá na água, velho? Ué, porque sobrou 3 milancias. Ué, mas a água não é molhada? Não, porque é igualado ao sol da resistência da estrela. Ué, mas se ficar gelado não tem como derreter a calota? Não, porque vai dentro do motor, entendeu? Então deve ser a neblina que fez isso, pode crer. Qual que é o nome do cara aí, velho? Do kit? Eu vou pegar a grana pra ele, vou pegar a grana lá, vou dar a porra pra ele. Se vocês quiserem comprar a galera. Calma aí, calma aí. Eu falei aí no seu celular aí, vou dar ou não tem a nada nele? Só que você não pegou a visão. Eu pensei que você tinha mandado que o cara tava querendo pegar a placa, por isso que eu andei assim, ó. Aham, não, não. Eita, porra! Aí, fumaçou, velho. Bem feito. Aí, meteu no louco, mano. Olha, o cara ainda perguntou, velho. Você viu que ele saiu correndo? Você viu que ele saiu correndo? Bem, mano, parece ser ladrão, hein. Eu meti no louco, velho. O que aquele lugar ali tem, mano? O que ele dentro tem? É uma garagem. Eu meti no louco ali, mano. Tá, 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 tá. É civil, você tá ligado, né, velho? Eu acho que é civil, é, é, é. É civil isso aí, mano. Ó, caiu, pá. Nossa, você viu? Passou radinho, mano. Cuidado aí, mano. Tá te investigando aí, tio. Ele vai sair aqui em cima aqui, ó. Quer ver, ó. Bate aí de frente. Vai, vai, vai. Isso, isso. Esse prédio aí de civil, eu acho, hein. É, colado com a civil. Deixa eu ver. Esse prédio quem é? Ih, eu já vi juiz nesse prédio aqui, mano. É, FAB aí. Nossa, eu já vi juiz aqui nesse prédio, mano. Pode polícia, irmão. Isso é civil fato do fato, mano. Pelo isso aí, aí, ó. Ó, se ele entrar naquela porta ali, aí é civilzaço, velho. Alá, 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 alá. Saiu bater o rádio. Alá, 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 civil, aceriu. Alá, alá, alá. Caralho, é muito civil, velho. Nossa. Cara, ele foi ficar na varanda lá, mano. Ó, peraí, peraí. Ele tá pegando. Ele tá com a arma na mão, peraí. Por que isso? Só por causa da batida? Não sei, velho. Tá com a arma na mão. Ó, tá vendo que ele tá cercando? Tá, 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 tá. Ó, tá esquisito, hein. Vixe, mano. Jato quieto, filho. Esquisito essa situação aí, mano. É muito demais, vixe, ex. E aí, rapaziada? Tranquilo? Tranquilo, mano. Mais ou menos, né, mano? E aí, irmão? É, suave. Deixa eu te falar aí, cara aí é um amigo meu, certo? Beleza. E eu sou o Caveira, você lembra de mim? Sei, sei o Caveira. Então, irmão, beleza. Meu amigo vai mandar uma visão aí, certo? Pode querer se esclarecer. Entrar lá dentro. Melhor, melhor, melhor. Beleza. Tem bebida aí, mano, no lugar aqui? Eu acho que tem, acho que tem sim. Vou dar uma olhada ali, mano. Pode querer. Beleza, eu tô também, pô. O mudinho ali, não sei não. Esse moleque é meio bêbado, mano. Não sei se ele é mudinho. Não, ele falou. Como é que ele é mudo, pô? Ele falou com a gente agora pouco aí. De vez em quando é mudinho, de vez em quando não é. Entendi, entendi. Vê se tem bebida aí, pô. Tá aqui arrumado, hein, mano. Caralho, velho. Tem até adeguinha aqui, pô. Não vou me identificar como chefe, não, tá ligado? A gente aqui é pequeno, mas é humilde, tá ligado? Pode crer, mano. Pode crer. O cara que forte tá aqui, mano. Aham, pode falar. Eu tava passando agora há pouco aqui, agora há pouco. Certo. O que? 30 minutos? 20? Acho que mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí. Tava passando aqui na frente da sua parada aqui, mano. Tinha um monte de gente, acho que em cima das casas aqui. Meteu bala, tá ligado? Aham. Na minha direção, mano. Mas era o quê? Era vocês? Como é que é o negócio? Então, o mudinho aí, que ele tava mais a par da fita, que tipo assim, eu tava aqui no MC aí, mas aconteceu uns par de coisas aqui dentro, eu não lembro nem direito o que que aconteceu, tá ligado? Entendi. Então, assim, eu vou passar pro mudinho que tava a par aí no radinho aí, conversando com o geral e ele explica o que aconteceu, entendeu? Eu acho que ele morreu ali. Tá, porra, o mudinho morreu? Não, morreu não, pô. Ai, tomara que não, né, irmão? Morreu não. Tava demorando. Aí, ó, explica pro pessoal aí o que aconteceu aí que deu BO no MC, que tinha uns caras aí com arma e tal. Explica aí pro pessoal. Ah, tô ligado. Então, é um amigo nosso aí, tava andando na rua, aí ele ia ser assaltado. Com os carinha, a gente não sabe quem é. Aí o carinha passou rádio, que ia vir pra cá, aí veio um monte de cara deles lá, que tem, acho que é os roxos, não sei. Entendi. Aí matou, matou todo mundo. Sobrou só eu só, porque eu não tava aqui no meio, tá ligado? Você tava recebendo o radinho só. Aham. Aí colou as polícia aí, ficou um tempão trocando tiro, aí as polícia aí ganhou. Ah, então quem deu tiro, então foi a polícia. Foi a polícia que eu tiro nele. Foi a polícia, eu passei de moto ali, tá ligado? Passei de moto ali fora, e do nada tinha algumas pessoas em cima do telhado aqui, metendo bala na minha direção. Foi, foi. Tava metendo bala em todo mundo, até nos inocentes aí do táxi, queria trabalhar. É a polícia lá, metendo bala. Tava metendo bala. Porra, pode crer, pode crer. Quem passava na rua aí tomava. Não, é. Pode crer, pode crer. Então tá tranquilo aí, pô. O negócio aqui tá meio tenso, não sei, de lá vocês devem ouvir os tiros que direto tem pra cá, né? É, dá pra ouvir os tiros, pô. Então, mano, direto o rapaziada do roxo lá, esses caras aí que é rival nosso, tá ligado? Entendi. Mas qual é a treta sua com o dos roxos, mano? Por que que vocês tão tanta treta assim, mano? É que, é que, mano, a gente tem as informações aí que os caras produzem a mesma coisa que nós, entendeu? Então, tipo assim, o negócio nosso com eles é quem vende mais, entendeu? Quem lucra mais. Então a gente tenta expandir mais que eles, eles tentam expandir mais que a gente. E aí acontece que direto o nego tá aí querendo arrumar confusão, entendeu? Mano, você nunca pensou na possibilidade de você mudar esse local, não? Cara, eu já, já pensei sim, mas é que assim, por enquanto eu nem tô muito preocupado com isso, porque eu fiquei sabendo aí de um futuro de tsunami na cidade. Então, assim, se... Caralho, e se essa fita aí você não passa pra nós não? Quer deixar a gente morrer, pô? Que porra de tsunami é esse? Ó, deixa eu contar, eu fiquei sabendo de uns amigos meus aí que trabalham com meteorologia, tá ligado? E os caras falaram que não sei, daqui um ano, daqui não sei quanto tempo aí, então Eita porra, essa aí eu nunca tive não, mano. Eu não tô nem muito preocupado aqui, porque se rolar alguma coisa aí... É só comprar um helicóptero e ficar no céu, véi. É, também, verdade, né? Eu tenho um pessoal com um helicóptero aí. Tá tranquilo, pô, é só isso mesmo então que a gente tá querendo saber mesmo dos tiros aí. Aham, não, mas as polícias, pode crer. É que eles deram sorte aí, mano, as polícias então. Porém, se eu passar lá em frente a gente vai descontar. Ah, peraí, acho que tem cerveja... Oh, tá aí, cerveja aí? Tem, tem, tem. Opa, tem. Tá aí sim. Porra, tem a da verde aí, véi, da verdinha? É, a verde é Raikkonen. É, deu do Kimi Raikkonen, Kimi Raikkonen. Isso, é isso mesmo. Cadê? Aí, irmão. Só que a gente tá de capaço, a gente vai beber depois, né? Não, eu vou beber depois, mas porra, tá geladinho. Caralho, porra, você me deu um estoque de cerveja, mano, uma grade, véi. É, deu. Tá, porra, aí sim. Nosso barzinho aí, mano, direto na bebida aí. Tranquilo, mano, valeu, hein. Pode crer, claro. Qualquer coisa a gente vai passar aí algum dia aí pra tomar as bebidas também. Esclareceu muito aí, tá ligado? Valeu, valeu. O lugarzinho aqui é maneiro, hein, véi. Porra, lugarzinho maneiro aqui. Ele sentiu firmeza? Você acha que tá falando a verdade? Hum, não teria por que ele não emitir, não, véi. É, eu acho que... Isso, isso, eu pensei nisso. Nunca teve treta com o ex, por que ele é meteu louco de... É, eu tô reparando que a outra máfia também parou de vir, irmão. Aí, dá uma olhada nisso aí também. Vambora, guys. Bom, foi a polícia que meteu bala, né? Então, isso aí vai ter volta, mano. Vai ter volta, tiozão. Deixa aí. É o quê? Fala aí, cidadão. O que tá precisando? Então, eu caí. Hã? Eu caí de moto aí e o outro passou por cima. Nossa! Vai passar por cima da sua perna? Aham. Rapaz, você tá na mão do especialista aqui, irmão. Deita aí. Deita aí que a gente vai checar isso direito aí. Qual perna que foi? Ah, doutor, foi essa que tá esticada. Essa é esticada? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver aqui. Rapaz, você consegue tirar a calça aí, doutor? Meio estranho essa pergunta, tá ligado? Acho que eu consigo. Tirar a calça aí pra gente ver uma parada melhor aqui, mano. Tirar aqui. Eita, cuidado com sua coluna. Eita, deita de novo. Deita de novo. Aê, aê. E realmente tem ali, ó, um ferimento ali, hein? Logo ali na cintura onde tá seu negócio da arma ali, ó. Aham. Caraca. Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar uma pomadinha ali. Que aqui é o melhor médico que tem. Só um segundinho aqui. Deixa eu pegar aqui pra você. Meu amigo, o médico ali não atende o cara. É eu que tenho que atender essa desgrama, velho. Eu não faço ideia do que eu tenho que fazer, mano. Ô, doutor. Aí, doutor apareceu. Sei que não tinha ninguém aí, ó. Rapaz ali, ó. Se machucou, ó. Entendi, doutor. Machucou a perna ali. Falou que o cara passou de moto. Precisa dar outra perna dele do outro lado ali, ó. Porra, eu ia atender o cara, tá ligado? Porque não tinha ninguém, mano. Mas tá trebou. Vamos lá, vamos continuar. Tive o trouxa chegando aí. Caiu outro de moto, mano. É impossível, velho. É moto também, irmão? Moto? Qual é? O quê? Calo de moto? Não, bati de carro, velho. Nossa. Deixa eu te levar lá, irmão. Calma aí. Leva lá. Ai, deixa eu te levar, mano. Nossa, é um pouquinho pesado aqui, velho. Pensa que as cadeiras tá tudo empenrado. Tá levando pro mecânico consertar. Aí é foda, né, velho? É, exatamente. Que é difícil. Deixa eu deixar você aqui do lado aqui. O doutor já cuida de você, já. Beleza. Aí, ó. Tranquilo? Eu não quero remédio de carro de novo. Boa, boa. O doutor aqui vai te ajudar. Doutor, tem mais um ali, doutor. Consegue fazer o atendimento dele lá? Você quer que eu faça, doutor? Posso botar a mão na massa? Pode sim. Tranquilo, então. Vamos lá, então, tio. Nossa, isso aqui tá ferrado, velho. Irmão, como é que foi a velocidade? Como é que é? O que aconteceu? Eu tava uns 180 por hora. 180? Nossa, você tá muito ferido, irmão. Meu amigo, deixa eu passar um paninho. Calma aí. Fala, doutor. É que eu tô sujo, tá ligado? Deixa eu tirar aqui a poeira. Calma aí, só um segundinho. Tá certo, tá certo. Aí, calma aí. Pra não sujar o paciente, né? Meu Deus, mano. Aí, calma aí. Só um segundinho. Deixa eu limpar aqui seu pulso aqui. Cidadão, só deitar aí, cidadão. Só deitar aí que o rapaz tá muito ferido. Tem pouca gente aqui. Não entendo até. Rapaz, parece que é petróleo, rapaz. Você toma banho de petróleo? Caraca. É, calma. Tem pouca joelha aqui também. Nossa. Deixa o doutor coisar o raio-x lá que eu já vou ter que dar uma olhada nisso aí de você, irmão. Deve ter quebrado algumas coisas aí. Ah, não é parida. É, muita velocidade muito alta. Deixa eu te passar um remedinho. Só pra você já se animando, né? Mas a gente vai fazer um check-out. Calma aí. Beleza. Aí, ó. Pronto. Já deu aqui. Agora faz o seguinte. Levanta aí. Eu vou te levar ali pra gente tirar um raio-x de você. Vambora lá. Tá, pô. Esse tiro aí, doutor. É, eu tô ouvindo os tiros aí. Mas aqui dentro fica segura. Aqui é a zona de guerra para, entendeu? A janela aqui é blindada. Tem que ser. Tem que ser aí, ó. O senhor vai deitar aqui nessa maca aqui, entendeu? Sobe aí nela aí. O senhor consegue. Aí, boa. Fica aí que eu vou lá do outro lado e vou tirar um raio-x do senhor, correto? Beleza. Fica parado aí, hein? Vambora, vambora. Deixa eu fazer o tratamento com o cara aqui, né, mano? Aí, ó. Olha lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. O computador tá me parece... Ah, mas tá desligado. Não tá não. Tá não. Vai ficar de boa, mano. É, irmão. Aparentemente você quebrou a perna, a costela e o braço esquerdo. Hum, vai botar gesso em tudo. Hum, vai gessoar tudo, seu trouxa. 180 por hora? Vai gessoar tudo. Rapaz, você quer a boa ou a má notícia? Pode levantar, vai voltar lá. Ah, a má primeira. A má notícia é que você quebrou a perna, quebrou também a costela e o braço esquerdo. Ah, não, doutor. Que isso? É, a perna, a costela e o braço esquerdo. A boa é que você não vai morrer. Ah, não, doutor. É só você botar gesso, entendeu? Que isso, mano. É, melhor. Você viu? Você estava muito rápido, pô. 180 é muito rápido. Só 180, só. Ah, doutor. Ah, o que que é? Preciso de atendimento aí com tratamento. Tá, mas você está ligado aqui, né? Só esperar lá do outro lado, lá de fora, lá, por favor. Pra fixar não, doutor. Tem como te colocar uma botinha. Não tem, a gente vai ter que gessar tudo aí, mano. Gessar tudo, mano. Mas como é que eu vou voltar pra casa? É, então, só tem que chamar alguém pra te atender. Cidadão, espera lá fora, fazendo o favor. De boa, de boa. Aí. Aí é o seguinte, o senhor vai ter que, mano, vai ter que botar gesso em tudo, mano. Não tem o que fazer. E aí? Esse gesso aí vai ficar quanto tempo aí? Esse gesso vai ficar, você vai ficar aí um mês, entendeu? Um mês de gesso. Aí depois você volta que a gente retira aí, pode ser? Tá bom. Eu mesmo coloquei, né? Aí, aí. É, mas é que tá. Eu já tinha te dado o gesso, porra. Tá ligado? É que esse gesso é diferenciado, entendeu? Esse gesso, ele é diferenciado. E se você vai voltar aqui e vai devolver, porque outra pessoa vai usar, entendeu? Mas tem que dar uma lavada adiante, né? Aí, agora eu vou recomendar o senhor chamar alguém pra te levar, entendeu? Esse gesso aí não é muito maleável, não. Vai lá. Ô, BH, busca aqui na... Vai lá, vai lá. Se você tá precisando de mais atendimento, é só eu voltar aqui. Valeu, doutor. Valeu, fala. Ô, BH. Trouxa, chamou no BH. Fala sim, doutor. Qual o problema aí? Ô, doutor, bom? Ih, doutor, só um segundo. O rapaz chegou o primeiro ali, doutor. Só um segundinho aí. Vai ficar aí boiando, sou trouxa do caralho. Pô, mal, irmão. Tinha até esquecido. Fala aí, qual o problema, irmão? Opa. Opa, opa. Qual o problema aí, irmão? Irmão, o seguinte, cara. Saí na mão com o atalho na praça ali, mexeu com a minha mulher ali, tá ligado? Nossa, será que foi o chamado de o cara que tava caído? Ele caiu? Não, não. Tomei logo, socou no olho aqui. Daí, porra, tô precisando de um corativo aí, tá ligado? Ah, ele deu só um soco no olho, né? Tá ligado, né? Deixa eu só passar o paninho aí no olho aí. Calma aí. Mas ele saiu mais fodido que eu, tá ligado? É, exatamente. Pô, se o cara mexeu com a tua mulher, tem que meter o louco mesmo no talarico, né, não? Talarico, é... Talarico é isso aí. Tinha um socão no olho mesmo, mano. Mas fala baixo, tem polícia ali, porra. Tem polícia ali, porra. Tá doido? Vamos meter o louco em talarico aí. É bala de festivo. Entendi, entendi. Fala aí, doutor. Então, mas a pessoa fazer tratamento, tem que esperar lá fora. Fala aí, doutor. Fala aí. Ah, falar o quê, mano? Ué, tô falando, doutor. É, qual for... Ah, tá, entendi. Pô, calma aí. Só limpando aqui o ferimento dele aqui. Já vou aplicar um medicamento nele aqui. Dá na bunda dele. Não, mas foi só uma porrada no olho. É? Se você quer injeção na bunda aí, você fala que o doutor... Calma aí, calma aí. Só faça um pouquinho aqui, porque o medicamento é forte, ele pode começar a se tremer aqui. Tem alergia na aldô, não, né? Não, eu tenho. Essa aí, acho que ainda tem. Você tem alergia, mano. Mas infelizmente é a única. Ah, não, mas mete aí, doutor. É, porra. Você acha que vai sentir alguma coisa? A gente não tem nada, não, porra. Não tem marcha na boneca. Às vezes os caras já estão até acostumados, porra. Deixa eu botar aqui. Passa batido. Passa batido. Exatamente. Aí, deixa eu botar aqui aí. Já sentiu? Foi tão rápido aí. Pô, deu uma agulha de gênero forte ainda, porra. Ah, pode crer, pode crer. Você tem uma pegada aí, você tem uma pegada médica mesmo, hein? Sete. É, porra. Tem que atender. Tá cheio hoje, mas tá com problema também, irmão? Toma um soco no olho? O cara me deu um soco ali, doutor. O problema dele é diferente. O cara só a boca, hein? Ih, mano. Se você tá meio tonto, vai ter que ir usando a sua cabeça e vai ter que ficar um tempinho no hospital, hein, mano? Ah, não, doutor. Mas, tá ligado? O soco nele foi no braço, né? Ah, mas por que você tá tonto, tonto? Hã? Por que você tá tonto? Não, não. Eu tô tonto porque eu sou fracão, tá ligado? Ah, entendi, entendi, pô. Pode crer, mano. Deixa eu limpar seu olho, calma aí. Deixa eu limpar seu olho aqui, mano. Calma aí, ó. O que é isso, doutor? Aí, ó. Limpar o olho aqui. Vocês tudo estão dando um soco no olho no outro, pô? Se sair um ramelo aí é porque eu não tomo banho, tá ligado? Pode crer, pô. Toma aqui, ó. Fica aqui debaixo aqui do seu pulso aqui, ó. Aí, doutor. Nossa, você tá sentindo? Pronto, pronto. Nossa, doutor. Se piorar, volta aí que a gente te interna, demorou? Não, doutor. Vai lá, vai lá que você furou a fila de policial. Vai lá, vai lá, vai lá. É nóis, é nóis. Jadão, espera ali que tem um policial aqui pra atender. Pode falar, ô senhor. Oi, doutor. Sim? Foi até uma situação engraçada. Tava mexendo no celular. É engraçado, doutor? Pois é. Pode falar que eu quero rir, vai. Vou mexer no celular. Seu trouxa. Não tava olhando pra frente, não. Vi e bati de cara no poste. Nossa, com a viatura ou com o seu rosto? Com o meu rosto. Ah, você tava andando, distraído e bateu de cara com o poste? Aham. Caraca, velho. Você tava andando mesmo ou correndo? Andando. Tá com problema na cabeça? Como é que é o negócio? Foi eu dar uma queda forte na cabeça, doutor. Nossa, a gente vai ter que fazer exame cabeçal, velho. Calma aí, só um segundinho, velho. Como é que é o nome? Exame cabeçal. Ah, tá. Calma aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Como é que tá aqui sua cabeça? Ah, será que sua cabeça tá com rachadinha ali, doutor? Minha cabeça tá com rachadinha? Sim, sim, assim. Na parte de cima ali. Você bateu, foi a parte de trás ou em cima? Foi a parte de cima, doutor. Ah, então. Foi isso. Na queda, provavelmente. Ah, deixa eu só adotar um medicamentozinho ali, só pra ir aliviando. Vamos ali dentro ali. Vamos ali dentro, dar uma checada nessa cabeça sua aí. Vamos ali. Você consegue andar, tranquilo? Não tem nada na perna mesmo? Vem cá. Vamos checar aqui os caras aqui. Meu Deus, mano. Aí, ó. Tô trabalhando, tio. E eu não sei nem o que que eu tô fazendo. Aí, só deitar aqui na cama aqui que eu vou ali do outro lado e dar uma checada. Pode deitar aí. Ah, deitar na cama, doutor. É bom porque o chão tá gelado. O chão tá gelado, doutor. Puta. Aí, aí. Deita aí agora. Aí, doutor. Só um segundo. Vamos dar uma olhadinha aqui, gasta. Mano, esse cara tá ferrado. Vou botar um gesso na cabeça dele, velho. Vou fazer ele usar uma touca, mano. Ó, vou começar a falar gritando pra ele ouvir. Nossa, o que que é isso aqui, velho? Entrou uma minhoca na cabeça dele? O que que é aquilo ali? Chegava com zoom um pouquinho mais perto. Que isso, mano? Tem uma lava dentro da cabeça dele, velho. A gente vai ter que cortar a cabeça dele fora, eu acho, velho. Deixa eu ver aqui. Eu falei gritando pra ele ouvir, gajo. Eu também sei se ele ouviu. Calma aí. Aí, doutor. Pode levantar aí, doutor. Tá aqui, doutor. Rapaz, doutor. Essa cabeça sua aí, hein? Como é que ela tá? Então, doutor. Eu dei uma olhadinha ali. Tá com rachadinha aí. Eu vou dar um ponto, mas eu vou ter que botar uma touca. Pode ser? Vamos ali dentro ali. Só pra aplicar aí. Se eu tiro o chapéu, porque ali o raio-x não interfere o chapéu. Mas agora pra eu mexer, eu tenho que ter. Engraçado, como é que eu vi o rachado na cabeça dele com o chapéu? Não, não precisa ficar deitado não. Pode ficar em pé que é melhor. Porque aí eu fico aqui atrás aqui e eu mexo aqui. Tá aí. Vai mexer na minha cabeça aí, doutor. Exatamente. Tem que mexer, né, velho? Pessoal doutor aqui. Só um segundinho aqui. Só passar aqui a mão na cabeça aqui, ó. Aqui no rachado aqui da cabeça. Só um segundo. Aí, calma aí. Tá fazendo o capulhão em mim ainda? Não, pô. Eu tô botando o ponto aqui na cabeça, pô. Tem que fechar esse rachado da cabeça aqui. Calma aí. Só um segundo aqui. Calma. Aí. Só botar aqui agora o líquidozinho na sua cabeça aqui. Calma aí. Certinho. Pronto. Agora bota uma toquinha aí pra gente. Aí durante um mês aí você fica essa toquinha pra não pegar poeira. Um mês não. Quinze dias. Quinze dias é a recomendação mundial da saúde. É... Pode botar... Se quiser, essa daí é boa. Essa aí é a xadrezinha que identifica que você é só do hospital, entendeu? Aham. Aí só ficar quinze dias com isso aí pra não infeccionar a sua cabeça. Tá bom, doutor. Valeu, valeu. Vai na bandida. Boa, boa. Bom trabalho, doutor. Sabe como bandido, seu trouxa. Tranquilo, gás. Já fizemos nosso atendimento aí. Deixamos o cara com um dia de gesso e outro com a touca de bandido policial. Ah, caralho, velho. Aí foi foda, mano. De bike? Você caiu de bike e ralou, doutor? Foi isso? Foi, foi, mano. Você anda de bike, doutor, quando tá armado? Eu ando... Não, de armado não. Você tava no carro ali agora, doutor? Você anda de bike? Ah, é, mas é porque eu fui andar de bike. Andar de bike e caiu, entendeu? Ah, entendi. Foi agora, doutor, que você caiu? Ai, rádio chato. Foi, foi na hora que eu vim do aeroporto, né? Peguei o avião pra cá. Aí lá eles não tem táxi, sabe? Eu tive que vir de bike. Hum, entendi, entendi. Aí eu tava olhando pro celular, né? E não vi o cone na frente e caí. Atindo o cone. Entendi, entendi. É, rapaz vai levar o celular dentro lá. Vai lá, atende ele lá. Beleza, até que vim de Samu, hein? Sim, sim. Não sabe andar de bicicleta, seu arrombado trouxa do caralho. Anda direito, seu trouxa. Andando armado de bicicleta, pô. Olha, seu trouxa, mano. Ei, doutor. Sua equipe tá caindo muito de bicicleta, doutor. Tem que ensinar o pessoal andar de bicicleta aí. É foda, é foda. Sim, sim. Chegou um bração, um bração de dinossauros e um boi também. Pode crer, vai lá, doutor. Seu trouxa. Dá um tapa nessa careca sua, vai. Caralho. Guys, os caras estavam fazendo joalheria. Por ter muita polícia aqui, eu acho que eles perderam, hein, mano? Eu acho que eles perderam essa joalheria. Eu não sei ainda, vou confirmar agora, velho. Vou ver com o Caveira aqui. O que que deu? Vou perguntar para o Caveira, se ele falar, deu ruim, já era. Se ele falar que deu ruim, acabou, filho. Vai estar dando os tiros ali do outro lado, velho? Você tá ouvindo? Tô, pô. Todo dia é isso, pô. Todo dia? O que que aquele lugar ali é troca? É clube de tiro ali? Adeus, tira aí, doutor. É clube de tiro, doutor? Ali é o braço central, pô. Tem muito assalto ali e ação. Caralho, deve ser clube de tiro aquela porra ali. Eu não sou de julgar, mas aquele cara da robozão ali, aquilo ali é bandido pra mim. Aqui eu já bati o olho que eu sei que é bandido. Ó, o cara chegou mascarado ali. Aquilo ali também é bandido, ó. Ah, mas você não pode. Eu posso, eu não sou policial. Você que não pode julgar, né não, doutor? Sabe o que que deveria resolver aí pra cidade? Hã? Se a prefeitura comprasse uns robôzões aí pra polícia, eu duvido que esse cara ia ficar mentindo na sala. Ah, é verdade, hein, doutor. É verdade. Seu trouxa, vai ficar andando de motinha ali, irmão, trouxa. Opa, tudo bem, tem uma moça precisando de ajuda. Ela desmaiou enquanto tá no táxi. E aí, doutor, vamos lá nessa aí? Já atenderam, já. Já atenderam? Quem foi que atendeu? Sei lá. Não sei não, mano. Caramba. Mas nem aqui tá? Poxa, é. Cadê o cara? Como é que atende alguém que não tá aqui, pô? Ele tá lá dentro. Mas é isso aí, doutor. É, osso. Eu tenho um bom olho, doutor. Quando eu vejo assim uns caras mais ou menos, já sei que vai dar merda, entendeu? E aí é tiro certo, ó. Se você for naqueles caras lá, deve estar armado já. É, mano, o negócio é que aquela moto ali, eles correm mais que a VTR. A VTR correm mais em queda. Ninguém vai sair lá pra pegar a pessoa, não, velho? Porra, só eu tenho que ir lá atender, caralho. Tá aqui, pô, aí. É num táxi, não é? É, vamos lá num táxi. Foi eu mesmo que aceitei, foi eu mesmo que aceitei e tô metendo o outro. Pô, aí é osso, velho. Essa porta não fecha? Pô, essa porta tá meio ruim, velho. Aí, aí, agora sim. É, já é. Ela tem que virar o super-homem pra dar certo. Ó, o cara. Vambora, vamos lá. Tem o fio aí. Vamos subir, vamos subir. Tá vendo táxi mesmo. Vai fazer o atendimento ou... Ah, é, a gente vai ter esse... Meu Deus, o que aconteceu? Eita porra, velho. Foi eu? Foi eu. Meu Deus, mano. Meu Deus, acho que isso aqui vai explodir também, velho. Tá saindo gasolina. Meu Deus. Cuidado, cuidado. Tá saindo gasolina. O que aconteceu com a moça? Aqui, eu cheguei pra trabalhar e ela tava desmaiada aí. Deixa eu ver. Ih, essa aqui já era, doutor. Infelizmente. É só botar a mão aqui em cima do rosto dela aqui, ó. Fechar o olho dela, já era. Infelizmente. Que isso, sério? Sim, sim, sim. Eita, que isso? Calma aí, doutor. Deixa ela aqui, doutor. Tá, beleza. Obrigado, velho. Muito obrigado. Nada, nada. Seu trouxa do caralho. Vem fazer olhar a NPC, porra. Mano, eu acho que caiu as gasolinas todas do carro. Mano, eu tô ouvindo barulhinho. Nossa, caiu a gasolina toda. Não quer nem ligar o carro, ó. Eita. Nossa, caiu toda a gasolina aí, ó. Precisa de carro, a gente leva lá. Meu amigo, vamos lá, vamos lá, vamos. Dá caramba pra nós aí. Ele vai fazer pra cima de uma morra. Vamos lá, vamos com o cara aqui. O cara leva a nós. Caraca, mano. Olha o que aconteceu. A gasolina saiu toda do carro, velho. Vambora, vambora. Olha isso. Marca aí, por favor. Ah, só de quem é essa moto aí vai ficar muito feliz, né? Mas tá tranquilo. Caramba, você tá dirigindo com o braço cruzado aí, velho? Ah, é que é? Carai, você é sinistro, hein, velho? Tá, porra. O cara tá dirigindo como com o braço cruzado? Só o cotovelo? É telepatia, mano. É só o cotovelo, mano, que ele tá dirigindo ali, velho. Caramba, essa loja tem um boda. Meu sonho é trabalhar nela. Caramba, vai lá trabalhar depois, porra. Ah, mas eu sempre vou ali no osso. É, osso, mano. Aí é osso, mano. Eu queria encontrar com o patrão. Exato, às vezes fala que tem que dar uma mamada nele, velho. Depois você vê isso aí, velho. Caramba, vou trabalhar de táxi mesmo. É, tem que ver, mano. Ainda mais que você tem um cotovelo bom aí, pô. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. E fui, mano. Meu pai do céu. Esse cara de jacotuvilo, velho. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.